Mas vem daí essa tua preocupação também de apurar e de fazer essas coisas demoradas e vai entrevistar? Cara, vem e vem uma coisa que também fui percebendo com o tempo, que eu podia fazer uma notícia por dia, podia. Fiz por muito tempo, inclusive mais de uma. Mas daí teve uma oportunidade na minha vida que eu fiquei seis meses seguindo um morador de rua e foi um texto que virou o meu primeiro livro, assim, do Fofão da Augusta. Cara, você tem notícia do que aconteceu? Porque eu lembro que era um personagem muito... Quando eu morava lá, porque eu cheguei a morar também na Angélica, cara. Ele estava sempre na... Ele ficava em uma área, né? É, ali na Dona Antônia de Queiroz com a consolação, às vezes ele subia um pouco, ele foi para Antônio Carlos. Sempre com glitter, com maquiagem. E o rosto disforme, quase silicone. Era ele e um cara com carro amarelo também, que era um personagem. Que eu também escrevi, senhor. Você também escreveu? Cara do carro amarelo. Ele perdeu o carro por causa de multa. Porque ele parava o carro na frente do Parque do Ibirapuera. Cara que ficava parado na frente de um carro. Que carro que era? Era um herdeiro. Era uma cópia de uma Ferrari, mas era uma Ferrari falsificada, amarela. Daí, numa época, ele tinha um cachorro de verdade. Daí, ele perdeu o cachorro. Daí, ele pegou um cachorro de pelúcia da filha. Daí, a filha proibiu ele de pegar o cachorro de pelúcia. Que bizarro. A última vez que eu encontrei ele, ele estava no metrô dando pinta, no metrô Vila Mariana, porque tinham tirado o carro dele por causa de multa. Daí, é isso. Então, eu comecei a perceber que eu gostava dessas histórias. Eu gostava dessas pessoas que a cidade inteira conhecia, mas ninguém sabia quem é. Fazem parte da cidade e você... Tá, ele está sempre aqui, mas ninguém sabe. Por exemplo... Ninguém contou a história. O conhecido como Fofão, né? Ele... Qual a história dele, cara? Cara, ele não tinha nome, né? Esse que é o bizarro. Por décadas, todo mundo falou Fofão, Fofão. Ninguém sabia o nome dele. A história grande era descobrir que ele era o Ricardo Correia, o filho de uma família muito tradicional de Araraquara, no interior. Uma família rica, frequentadora do clube de tênis e tal. E meio sai de casa por ser gay e vem pra São Paulo. Faz fama aqui em São Paulo como cabeleireiro. Mas meio expulso, assim, de casa ou não? Cara, mais ou menos. Meio saiu do interior porque não queria estar lá. Tá. Até porque na família dele, sei lá, dos quatro irmãos, três são gays. Ah, é? E daí vem pra cá, começa a fazer maquiagem e cabelo num salão muito bom. Ana Maria Braga, ele faz o cabelo de muita gente famosa. Começa a ganhar uma grana, tem uma vida boa. Daí ele começa a apresentar uns sintomas de esquizofrenia e vai decaindo, decaindo, decaindo até que ele vira esse artista de rua aqui. E começa a injetar... É isso que ele injeta. Isso, ele é silicone mesmo, no Jol, que é um óleo de silicone que é feito para inserar chão. Ele e a Vânia, que na época era o amor da vida dele, ele, tipo, um injetou no outro, assim. Era uma coisa que eles faziam na pira deles. Mas isso começou a dar problema grave ou não? Ah, sempre dá, né? É que a mesma coisa que aconteceu com o André Suraki, lembra? Lembro. É muito parecido. Porque daí o corpo vê aquele silicone ou enfim, a substância que você coloca como um corpo estranho, ele vai criando umas camadas de proteína para lutar contra aquilo. Só que dessas camadas de proteínas bloqueiam o fluxo de sangue e daí gangrena. É como se você tivesse uma parte do seu corpo morrido viva. Ah, esse aqui, né? É, esse é o Ricardo. Exatamente. Era o Ricardo. E daí eu fiz... E era uma maquiagem muito característica, né? Exato. Andava ali pelas ruas de São Paulo, todo mundo conhecia. Ele falava algo sobre teatro? Eu estou viajando... Ele distribuía panflete de teatro que ele pegava na Praça Rússia. É isso. Era isso, então. É. E às vezes eles fingiam que montavam umas peças, assim, no semáforo, vestido de noiva e tal, mas era só para ganhar dinheiro do carro mal. Cara... E como que você aborda ele? É... Domingo de Páscoa, uma pessoa me manda uma mensagem. Oi, eu sei que você tem interesse por essas figuras. Ele está internado no Hospital das Clínicas. Daí eu saio do almoço de Domingo de Páscoa. Começa a tua história ele no hospital, então? Aham. Com a minha mãe. Eu não vou querer agora. Eu vou querer agora. Minha mãe vai comigo para o HC, para o Hospital das Clínicas. Obrigado, estou bem. E a gente começa a entrevistar ele. Daí passa seis meses seguindo ele, ele recebe alta e tal do hospital. E a gente vai atrás, acha a família, acha o documento dele. E é meio essa história, assim. A história da saga atrás de um nome. Mas ele morreu também? Ele faleceu seis meses depois que saiu a matéria. Porra. Saiu a matéria, tipo, as pessoas começaram a conhecer ele na rua. A matéria viralizou, foi super bem e tal. E daí as pessoas começaram a chamar ele pelo nome, dar dinheiro para ele na rua. Seis meses depois ele é internado e morre. Do quê? Cara, provavelmente foi uma embolia. Porque ele ficou internado por causa de uma infecção urinária. Mas aí quando você fica muito tempo internado, tem problema de dar trombo. Uma trombose e foi uma embolia pulmonar. Morreu de uma hora para outra. Caramba. Foi um baque. E você escreveu para onde? Para o BuzzFeed, na época. Tinha acabado de sair da Folha. E meio... Por isso que eu não tinha tempo. Falei, ah, quero seguir essa história meio sem saber para quem eu vou escrever. E sem saber o que vai sair dela. Ainda fiquei seis meses indo atrás da história dele. E depois que estava pronto, eu falei, tá, quem quer? E cheguei em umas pessoas que eu conheci e falei, você quer publicar? Você quer publicar? Você quer publicar? Ah, você fez por conta e depois foi vender? É, tudo que eu faço hoje é por conta. É mesmo? Nada é pedido. Porque é muito maluco. Assim, quem vai chegar... Eu vou chegar num editor e ser meu editor. Eu vou dizer, olha, quero seguir esse artista de rua por seis meses. Me dá dinheiro? Eu vou fazer, olha, quero ir. Legenda por Sônia Ruberti